Nesse vídeo eu vou atender mais um pedido aqui do canal, me pediram pra ensinar a levada de reggae aqui no pandeiro. Então eu vou usar aqui uma música de Timaya que também pode ser tocada no ritmo de reggae. E em seguida eu vou te mostrar passo a passo como é que você vai tocar essa levada no pandeiro. Eu vou cantar um trechinho aqui da música e tocar e depois eu vou te mostrar como é que toca, tá? Então vai ficar mais ou menos assim ó, a música. Você é algo assim É tudo pra mim Como eu sonhava, baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Vamos lá agora ver como é que toca aqui o ritmo do reggae no pandeiro. Olá para você que acompanha o canal e para você que chegou aqui agora, eu sou André Passos, músico percussionista. Se você quer aprender a tocar instrumentos de percussão como pandeiro, carrão, birimbau, triângulo, zabumba, timbal, entre outros instrumentos, já se inscreve aqui no canal. Marca o sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo quando eu colocar aqui. E se esse vídeo te ajudar, deixa aqui embaixo seu like porque o YouTube vai entender que o vídeo está servindo para alguma coisa e vai poder passar para mais pessoas, tá? Agora vamos lá para o que interessa. Vou falar a sequência aqui da numeração das notas e depois eu coloco na tela aqui a numeração para você, tá? Então, vai ficar assim, ó. Lembrando que aqui nesse toque, nesse ritmo de reggae, eu vou precisar usar o toque grave com a ponta dos dedos também, tá? Lembrando que o número que eu coloco aqui para esse toque é o número 5. A gente tem um toque grave, né, com o polegar, que é o 1, e o toque grave com a ponta dos dedos, que é o 5, tá? Então, você já sabe aí, quando eu falar 5, é o grave com a ponta dos dedos. Os outros números, você já sabe, né, 1, grave com o polegar, 2, agudo com a ponta dos dedos, 3, punho, 4, tapa, e agora 5, grave com a ponta dos dedos. Então, a levada vai ficar exatamente assim, ó. Eu vou começar aqui a falar e eu vou tocar também. Então, vai ficar assim, ó. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 1. Novamente. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 1. Então, fica 2, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 1. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 1. Agora, mais cadenciado. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 1. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 1. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá vendo? É bem fácil tocar essa levada de reggae aqui no pandeiro. Eu aproveitei também e deixei aqui embaixo um link de um vídeo que você pode utilizar essa levada lá com as músicas. Pelo menos os primeiros nove minutos desse vídeo aqui, que eu deixei na descrição, você pode usar essa levada aqui em todas as músicas, tá? Que é uma sequência de reggae que tá lá pra você tocar e treinar esse ritmo, tá? Então, fica mais ou menos assim a batida, ó. Como eu já te passei. Você é algo assim, é tudo pra mim, como eu sonhava. Tá? 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 Obrigado por chegar até aqui e ter assistido essa aula. Para ter acesso agora a um conteúdo mais completo e se aprofundar nesse instrumento, entre agora no site bahiapercussão.com.br e escolha o melhor curso para você. O link também já se encontra aqui na descrição desse vídeo. Considere também a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, a tocar no sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também considere curtir esse vídeo, caso ele tenha te ajudado de alguma forma. Também compartilhe com seus amigos para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.